Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gilson Neres e esse é o canal Relíquias USA. Se você não está vindo para as nossas lives aí às 9 da noite, pessoal, fica de olho aí que nas lives a gente está sorteando muita moeda de prata aí para o pessoal do Brasil, o pessoal do mundo inteiro que está assistindo aí. Se ganhar, a gente manda para a sua casa, beleza? Pega seu endereço pelo arroba Relíquias USA lá no nosso Instagram e a gente manda aí para o Brasil, para qualquer lugar do mundo, beleza? Então assistam as nossas lives aí às 9 da noite que está bombando, show de bola. E hoje a gente veio aqui para o Flea Market, para a Feira do Rolo da cidade de Webster. Está vendo ali? Galera lá, já é o estacionamento ali e a gente vai para lá daqui a pouquinho para pegar umas relíquias aí e mostrar para vocês. Muita coisa bacana aí, beleza? Tá isso aí. Não se esqueça, às 9 da noite, estamos tendo live com sorteio de prata aí para a galera, valeu? Então vamos lá, vamos para a caçada. veremos. Então vamos lá. Vamos ver o Americans. Tomei o Monsieur Esse pica bem acabadinho aqui Vou mostrar as controlação Facão Caixinha de ferramenta Eu fiz dois cacos É raro, você não pode comprar Esse é bem raro Bem raro Não pode comprar nenhum Fé em paz O que estão ali? O que estão ali? Os ativos de ferramenta Os ativos de ferramenta Eles estão cortando toda a árvore do Brasil Mas todos vão parar Então o que? Nós nãoилиmos de ferramenta Mais um pouco Tem ela não cortou Não cortou todas as árvores Não ainda? Não, não, não. Você está errado com isso. Eu acho que ainda há alguns milhares. Não, não, não. 70% do todo o território está intacto. Really? 70%. Isso é fake news, mano. É isso realmente? É, é a realidade. Eu sou da lá, eu sei o que eu estou dizendo. Sim. Eu sei o que eu estou dizendo. É que é fake news que as pessoas colocam para que as pessoas vão se fizesse. É? É a realidade, sim. Isso é que faz ninguém se fizesse? Olha o pessoal que gosta de placa de cerveja. Olha aí que bacana. Rain, rain gold. Extra dry, large beer. Olha a faixa de trás dela. Acho que interessante tem aqui na pós. Olha aí, Dom. É tudo bem? Oh, how super cool is that? This metal armor. Yeah. Puxa da frente e da trás. What? Six dollars. Six dollars. That's a good one, huh? He's cool. Yeah. Too cool for six bucks. Oh, that's too good you need. That's better. All right, I'm going to get the saw. I'll take the elephant. What do you think? Is that good? Yeah, he's cool. I'll take it. I'll ask you to give the name. I'm going to go to my whiskey. I have a frosted. Harvey. Harvey. He's cool. Bacana. This goes to size, do you think it's... What do you think it's? Is that... De silo, right? I don't remember, de silo. Bacana, é organizado, é um livro do Navy, camarinha, aqui temos placa aí, no parque Bacana, vamos chegando para as raridades aqui, olha, olha a radinha aí, ó, bacana, bóssil aqui, a musquinha, vamos lá, supor aí, sol de bola, colher dos antigos aí, O que é isso? Olha essa planinha, olha que planinha bacana, os pinóculos, tudo um pouco, a flor. Olha a flor, olha a flor, olha a flor, olha a flor. Olha a flor, olha a flor, olha a flor, olha a flor. Olha a flor. Bought it from somebody and got ripped off, but yeah, that's the biggest con in the book. Used to be at the Greyhound bus station, a guy comes up to you, you know, says, hey, I got this Rolex watch or this gold bracelet, 20 bucks, I gotta get a ticket. I just heard on the radio that something like that happened in a Walmart parking lot. And they got $2,000 for my lady, something like that. Sir, how much? Yeah, probably. Look at that cool. It's a pin. Olha aqui, gente, aí da Estátua da Liberdade. Vamos lá. Chegando para as árvores agora. Olha as espingardas aí, olha. Rifle. Show de bola. Botando aqui, mostrando os potinhos aí. Vamos ver feito aonde. Esse aqui é made in USA, americano mesmo. Show de bola. Esse aqui não tem marca. Bacana. Com a harpa aí, olha. A galera gosta de tocar a harpa. Show de bola. Pessoal, olha que peça interessante aqui, olha. Bacana. Cortar alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Mas é uma peça antiga, muito antiga. Olha que coisa linda, olha. A mecânica dela é perfeita. Linda peça, viu? Você sabe o que é 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 o que é? Dizendo lá, não é? Não. Não sei. Não sei. Olha só. Deixa eu achar mais coisa aqui. Pichadinha. 1932, ó Kodak Cava pra pistola Pra revólver Sculpe Pistola 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 625 Dólar Dólar Pistola 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 Manchester Toto demais Olha a coisa linda aí também Parece com a minha Show de bola Vamos lá, seguimos Seguimos na nossa Só achei uma barraquinha aqui Olha que top isso Olha esse motorola Show de bola Mostra mais Como você está Como você está A barraquinha? A barraquinha Olha a barraquinha Olha a barraquinha Olha isso Aqui tem um telefone ativo Cuidado com o carro, por favor Quanto você está esperando? R$2.50,00 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 R$1.50,00 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 R$2.50,00 Tudo aqui é histórico, é tudo novo, é muito bom. É tudo bom. Sim, tudo bom. Muito bom. A lanter é R$100. Você viu a lanter? R$100. R$100. Isso é sobre todas as minhas antigas. Eu não tenho nada que fazer agora. Bota a polva. Muito bacana. Barquinho, olha. Olha na água. Show de bola. Tem uns carrinhos, olha. De corrida. Bacana. Um carrinho top. Jaguar, olha aí. Olha esse Jaguar que linha. R$99. Olha só de... Jaguars! Me manda um offer. Estou só procurando agora. Estou procurando uma olhada. Jaguar. Sim. ... ... ... ... ... ... Ok. Olha o bora. Olha o cool stuff. Trenzinho aí, ó, da Disney Bucana, set completo na caixa Então os carrinhos, ó Porsche 959 Turbo Porsche carreira Várias Porsche aí, ó Coisa bacana Cachinha da Coca-Cola Topezeira Calculadora Registradora, né? Macra registradora Bacana Pimenta top Propaganda de cerveja também, ó As placas de propaganda de cerveja Provavelmente essa aqui deve ser alemão 1904 Coisa bacana Minha filha tá animando E aí gripe Cripe E aí a